Dos que estão agora, porque eu já tinha uma boca de sacola que já saiu, lindo. Dos que estão agora, fala muito, não guarda segredos, não fica quietinho. Ah, tá, sim, ó, porque eu tô me atualizando ainda, gente, é o Buda, pelo que eu tô sabendo. Buda? Fofoqueiro? Por quê? Sim. Também, não, já foi muito bem, mas eu fiquei sabendo também que ele fez muitos movimentos e tal, e tava trabalhando, tô sabendo de algumas coisas, ainda não verifiquei. Mas, óbvio que eu coloquei como boca de sacola lá num sincerão, mas isso já foi cojutado, já foi computado lá atrás. E depois eu soube que ele também era, então que ficou fazendo fofocas e movimentos. Então eu botaria no BIM, mas aí é castigo, não é necessidade, já aconteceu. Aí é o BIM, gente. O BIM é o fofoqueiro dessa casa, ó. Não guardava nada, nunca guardava nada. Eu acho. Ó, sabe o quê? Ele tava do nosso lado, aí trazia informação do mínimo pra cá. Aí rompeu com o nosso lado, aí levou todas as informações pra lá. Falei que sei o quê, fofoqueiro. Não, mas falaram que o Buda também fazia isso. Não, ainda não... É porque saiu agora, é. Essa informação não chegou em mim, então eu tô com a análise pra mim. Vou te falar, você foi uma das únicas pessoas que não botou no BIM. Aquele saco ali do BIM, gente. Tá quase furando. Não, porque eu já fiz isso ao vivo lá. Eu já fiz isso e passei por um rolê, gente. A gente já se perdoou, já se resolveu. Eu fazer isso aqui agora é infantilidade. Falou, falou, falou mesmo. Tá resolvido. Vamos lá, hein. Agora tá ficando bom. Ó, o negócio esquentando. Deu ruim. Pessoa que até começou legal, mas deu ruim. Pode ser no jogo ou pode ser pra você. Não, sim. Deu ruim pra mim foi a Alane. Eu tinha expectativas, eu tinha vontades, eu tentei. Tentei fazendo uma merda. Parecia que ia rolar. Mas parecia, parecia de verdade em muitos momentos que poderia ter dado certo. E aí deu ruim. É depois que deu ruim, não deu pra mudar. Então desvirou. Faz parte, né? Mas agora no finalzinho vocês estavam até ensaiando uma... Né? É, não, de leve. Aí depois eu também vi que não tava colando, né? É, tudo bem. Quem sabe aqui fora, né? Exatamente. Vitel, deu ruim? Menina, Isabelle. Isabelle, deu ruim pra você? Deu ruim, a gente ainda tentou conversar quando ela dormiu lá no quarto, só que é aquilo da... Ela dormiu lá? Ela dormiu lá, duas vezes. Ah, não, a de antes, né? Lá atrás. Lá atrás. Vê que fosse agora, né? Não, é sobre essa perspectiva que eu tô falando. Então, Isabelle, é a ministra da cultura. É a ministra da cultura, ok? Tranquilo. Esse é muito bom. Livramento. Ai, que bom que eu não moro mais com essa pessoa, que eu já não tava aguentando mais. Vai lá. Todo mundo já sabe, não sei o que é. É o Brasil do Brasil, adoro. Eu quero isso aí, cara. Manda pra mim. Pega meu telefone, manda pra mim. Manda no WhatsApp da Fernanda, gente. Manda pra mim. Ela vai mandar na hora de acordar. Achei mó barato, achei mó barato. Muito maneiro. Não tava dando mais pra morar com a Bia? Não deu desde o primeiro dia. É. Aí é isso, é uma coisa declarada. Não precisa carregar isso com muito afinco. É só ver o que não rola. Bateu. Adoro. Mas o Rodriguinho veio aqui no programa, ele falou que no início vocês estavam bem, todo mundo na casa, tava tipo, bem chocado assim, tipo, meu Deus. Ok. E aí com o passar do tempo foi acostumando. Vocês não tiveram essa impressão? Não, não, eu não acostumei. Eu bloqueei. É uma... É, cada pessoa reage de uma forma e trabalha do seu jeito. Eu conseguia bloquear. Eu tentava encontrar pontos da casa onde era um momento só meu, também quando vocês brincaram bastante da camada e tudo mais. Ali era o meu momento quando eu conseguia fugir um pouco das coisas. Desconectar. Exato, as coisas que não desse. E a convivência é difícil. Muito. Muito. Um dos pontos mais complicados. Principalmente quando você tá com raiva, né? Quando você tá nervoso com alguma coisa. E aí, Pitel? Você, quem graças a Deus você não mora mais com essa pessoa? Compreendendo um tal, tal, de zero pessoas. Adoro. Isso é muito... Não sei, eu não preciso nem explicar, mas precisa... Combina com a resposta da Fernanda, né? Mas aí você não falou nada no paredão, ficou chateada que não falou, você pode falar agora. Ah, sim, tá, me invisibilizou. É. Deixa eu contar. Né? É um grande momento. Aí Deus te invisibilizou. Invisibilizou, me invisibilizou. Na hora de eu botar a menina no paredão, ele disse, ah, tá no paredão. Que isso, entendeu? Mas aí, ela é cansativa, ela é imatura, ela é infantil, ela é... Não é isso aí. Aí não dá, não. Graças a Deus que eu tô longe e ela vai pra casa dela e eu vou pra minha. É o Brasil do Brasil, adoro. Isso é muito bom. Vamos lá agora, última pergunta. Esse aqui vocês não precisaram ganhar porque vocês não sabonetaram em nada. Ah... Fernanda, olhando os saquinhos de quem falta, quem você acha que é o próximo eliminado do BBB24? Quem falta que não... Ah, dos que sobraram. Então, é... Tá meio claro, é a Giovana que vai sair, né? A Giovana, o Bim, o próximo, o próximo... Eu não sei quem tá no paredão agora, na verdade. O Bim, o Bim, o Bim, o Bim, o Bim. O Bim, o Bim. Então, é o Bim. Bim? É o Bim. Bim? É o Bim. Mas se vocês pudessem escolher? Davi. Alane. Alane. Ah, pra ser o próximo... Ah, não, o Davi. É, pra ser o próximo pra sair. O Davi. Que cachorro grande? Calabriso. Não, se fosse pra escolher, porque aí ia tirar achando, e outra pessoa, talvez, um do nosso lado, chegasse lá. Bora. A escolher tem que tirar a cabeça. Mas é um enredo que a gente não tem controle. É um enredo. Ih, mas aí... O enredo é do Brasil. O Brasil escolhe. Enfim, mas aí... Ela me cheira o saquinho de vocês? Ah, eu quero. Só que ela aí. Ui. Mas eu não me lembro do significado. Ah, eu conto. Ah, tá. Pode tirar? Pode, cheira. Que isso, meu saco.